O dia não pode me dar O dia não pode me começar a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, que delícia Que delícia, que delícia, que delícia Que delícia, que delícia, que delícia A galera começou a dançar E passou a bebida mais linda Tô em coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata